é muito boa tarde pessoal que me segue aí no youtube ricardo xavier estou chegando aqui na concessionária da ronda na cidade aqui é na concessionária mototec vamos entrar aqui que eu vou mostrar a moto que eu vou estar comprando só lembrando que a que a concessionária vende várias motos aí ó várias motos aí certo ó o vendedor tá lá no fundão ele é top ele é desenrolar né olha ele lá fazendo aquela pose lá de modelo e olha ele chegando vamos pegar aqui uma palavrinha dele e aí agora tá gravando e aí meu amigo tiago boa tarde tiago ele me chamou tiago tá vendo aí né tiago não e ricardo vai lá vai lá mas mais suave tudo vale né quem sabe faz ao vivo né vai lá seja bem-vindo a nossa concessionária viu sua moto está à sua espera aqui sua fã 160 cilindradas tipo assim apresenta ela aí para a turma conhecer aí olha só essa moto citada e querendo a nossa concessionária ela já é modelo 2019 viu é o modelo esportivo uma grande vantagem que a nova facência assim também que é o novo freio a disco assegurado pelo cbs que é como e break né que é o chamado como e break você frio atrás do freio traseiro 30% da frenagem freia a volta do dianteiro o que é que tem a mais aqui nós posso ficar ó essa moto aqui ela vem com partida elétrica o painel ali já ela entrou né já vem com o painel contra giros e uma moto com partida aí flex você vai utilizar aí álcool e gasolina ok e liga o painel ali para nós ver aí é liga aí é porque quem é não porque quem sabe e vende faz ao vivo né agora se apresentei qual é a função é o painel bacana né o painel assim muito atualizado já com conta giros já vem aqui com o painel da de gasolina uma moto aqui que você pode também marcar a quilometragem da viagem que você fizer né você vai ter esse sistema aqui também e outra coisa a nova fã 160 vem com o painel da casa titã né exatamente o painel da tutã outra coisa o pessoal sempre vai voltar a média de consumo dessa moto eu tô tirando uma base é através de outros clientes que geralmente assim eles comentam com a gente que a dele está fazendo em torno de 38 a 45 litros com litros de gasolina veja aí muito econômico muito verdade e aí e esse painel ele não é mais poluído ele é é o nome é blackout isso blackout é isso não tô foi me enrolar com falência não mas o nome é beck é cláutina é mais uma novidade também ela tá vindo agora com a tampa articulada né tempo do combustível ela não sai mais por completo é articulada e outra coisa ela é inspirada em moto de alta cilindrada de alta cilindrada né aí a loja a concessionária que você trabalha e aí vamos ver seu peixe né na rede nossa concessionária é avenida presidente kennedy número 220 burragem 11 rio grande do norte certo aí aí o atendimento atendimento aqui show covando e vendejou top em esse é top top dos top é esse é top aí e funciona de que horas a que hora de funcionamento é de 8 a meio-dia e das 14 horas a 18 horas viu da segunda a sexta no sábado funciona das 8 até meio-dia certo aí o preço dessa moto aqui como é que fica na a gente essa moto aqui a da concessionária o valor dela ali a bicha tá 12.550 reais nesse valor a gente também trabalha com o cartão de crédito dividir até em dez vezes e também tem um financiamento que é pelo feito pelo banco da própria ronda inclusive também também temos outras formas de pagamento que é no caso que é uma forma é uma forma de compra como é que é planejado né então óbvio e aí qualquer dúvida estamos aqui só ó ele é top pessoal esse aqui eu garanto ela aí ó ele é modelo na ele estiloso né aí é sobrancelha olha usa maquiagem não quer falar isso aqui ó é um nordestino top e ó esse aqui eu vi que é um cara fino calmo e não é como vendedor que chega aí no povo aí numa loja e aí vai comprar moto e como é que é fica que fique com a carinha final esse aqui quando eu fiz um pouco com ele foi viu whatsapp olha quando eu vim aqui o cara é totalmente ó fim educado nosso objetivo aqui é atender bem o nosso cliente não importa a cor nem estilo quem vai pagar o dinheiro né interessa é necessário aqui satisfeito com a sua moto aí essa moto é flex né exatamente agora o pessoal e é chover ligue ela e dá uma partida só pessoal ver que é ela tem que vender um peixe legal né pô e vai lá aí a moto zero que só zero agora eu vou fazer a minha resenha né que já é tradicional né ó a moto quando for sair e aí você pode tirar o pessoal e é a nessa parte aqui eu não vou comprometer isso é mas quando eu for sair da concessionária eu vou sair sem o retrovisor certo que você sabe que eu sou alto resenha e alto estilo certo essa daqui é a moto que eu adquirei o preço é surpresa não vou falar que ele já falou preciso certo mas é uma moto sem por cento aí tá aí ó eu com eu eu caso fiz a culpa dela na cidade de corras nova no rio grande do norte se eu tivesse lá em são paulo eu ia comprar lá lá na remasa moto mas como eu tô fora de são paulo eu tô não agora eu tô na loja mototec na região do suridó aqui né região do suridó esse aqui ó vai ser o futuro a ele fala que não vai ser mas se ele pensa grande que sonha grande ele vai ter a sua a sua própria loja né porque não existe agora tem que sonhar grande aí olha um cara bacana humilde sul super educado e fino olha só a vestimenta dele aí olha só o sapatinho aí é isso aí é dinheiro que eu nunca vou ter um sapateiro o sorriso meu lá eu vou ficar da hora em ó pessoal eu vou estar encerrando esse vídeo aqui certo mas a hora tem vários motel aí aí de moto da ronda certo qualquer coisinha o pessoal pô vai pode vir aqui você quer passar o whatsapp aí para o rapaziada aí é o meu whatsapp é o 94 que é no caso é rio grande do norte 990729504 eu vou ser disponível dá um pouco lá pra mim que a gente veja e você sabe aqui como se eu sou realizado o ó esse aí é top e eu recomendo em é sério pessoal esse aí é top mesmo em um forte abraço aí e todos que me seguem no ricardo xavier mesmo rapaziada é nós em 7